Oi, estou Samy de Fauzi Academia. Neste vídeo eu vou te mostrar, como excluir as pesquisas e atividades de navegação, eliminar histórico de Google, excluir histórico de pesquisa, controle o que você compartilha com o Google, eliminar histórico de Chrome. Suas pesquisas e atividades de navegação são salvas em seu web e atividades app e quando se está ligado e você estiver conectado a sua conta do Google, você está no controle do que está salvo, e você pode apagá-lo ou desativar a configuração sempre que quiser. Para apagar itens um de cada vez, visite o WebPay de Atividades App. Você pode ser solicitado a fazer login na sua conta do Google. Marque a caixa ao lado do item que deseja apagar. Você pode excluir um dia inteiro de itens se ao marcar a caixa ao lado de uma data. No topo da página, toque em Excluir. Para apagar todo o seu histórico, no canto superior direito, toque em Menu, Menu, Excluir, Avançado, toque Todos os Tempos, Remover, Apagar. Se você quiser excluir itens de uma data específica, toque no calendário no alto da página para encontrar a data que deseja. Para controlar o que você compartilha com o Google, é importante entender como os seus dados privados, como lugares que você vá e as coisas que você procurar, informações de seus dispositivos. Vídeos que você procurar no YouTube, Google ajuda a oferecer experiências personalizadas para você. Você está no controle dessas configurações e pode alterá-las a qualquer momento. No canto superior direito, toque em Menu, Menu, Configurações, Mostrar mais controles. Para apagar todo o seu histórico de navegação Cromo, se você tiver entrado no Cromo em vários computadores ou dispositivos, apagar o histórico de navegação entrará em vigor em todos os outros dispositivos. Sua página à história mostra os sites que você visitou no Cromo nos últimos 90 dias. Ele não armazena páginas de sites seguros, aqueles que você visitou no modo anônimo ou aqueles que você já tenha excluído do seu histórico de navegação. No canto superior direito da janela do navegador, clique no menu Cromo, clique História e Recentes Abas, História, clique no botão Limpar Dados de Navegação. Uma caixa de diálogo irá aparecer. A partir do menu Drop Down, selecione quanta história que você deseja excluir, para apagar todo o seu histórico de navegação. Selecione o início dos tempos. Marque as caixas para os dados que deseja Cromo para limpar, incluindo, Histórico de Navegação. Clique no botão Limpar Dados de Navegação. Espero que esta informação seja útil. Obrigado por assistir Fouse Academia. Por favor curta, inscreva-se, compartilhe este vídeo e visite o nosso website. www.fouseacademia.com